Então, toda vez que você for ver o TH, você ler o TH, a língua tem que estar entre os dentes. Porém, nós temos aquele som vozeado, que muita gente fala, e temos aquele som... Eu sou o seu professor Fulvio Porto, professor de inglês há mais de 18 anos e desde 2014, aqui no YouTube, entregando conteúdo para você de qualidade. Conteúdo que vai te ajudar e muito. Antes de mais nada, seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Muito obrigado, não esquece de me seguir nas redes sociais, como o arroba Fulvio Porto e também o arroba TalkToMeBR. E hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no meu perfil do Instagram. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que muitas dessas perguntas eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Fechou? Bora lá então? Então, bora lá! Muito bem, vamos lá! Eu abri a caixinha de perguntas no meu perfil, o arroba Fulvio Porto, e a galera me mandou as perguntas e eu vou responder elas aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aê! Essas foram as perguntas que me mandaram. Eu vou ler aqui no meu celular, enquanto vocês leem aí na tela. A primeira que eu vou responder é do nosso amigo Ronaldo Oliveira, de Aracruz Espírito Santo. Ele quer saber como faço para fixar o aprendizado e perder a vergonha de falar inglês. Vamos lá! O que é fixar o aprendizado? Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, uma maneira muito fácil e muito útil de você lembrar aquilo que você está aprendendo é fazer as revisões. E como que é feita essas revisões? Essas revisões, elas podem ser feitas diárias. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja em um curso de inglês e aprendeu, por exemplo, uma expressão nova. Vamos dizer... To go after. To go after é você ir atrás dos seus sonhos, você perseguir algo. Então, você coloca no papel e caneta. Go after. Perseguir. Ir atrás. E você faz as suas frases. No primeiro dia, você pode fazer uma, duas, três, quatro, quantas frases você quiser. I like to go after my dreams. My friend goes after his dreams. My mother went after her dreams. Pronto. E você já fez três exemplos. No dia seguinte, você revê esses exemplos e aí você muda tanto o sujeito quanto o complemento. Por exemplo, no primeiro exemplo, eu posso dizer... I would like to go after my dreams. My friend didn't go after his dreams. My mother will go after her dreams. E aí, você vai contextualizando. O que muitas vezes acontece é que vocês pegam listas e listas de exemplos de contextos de outras pessoas. E aquilo não encaixa na sua cabecinha e aí você não lembra. Então, você precisa criar o seu próprio contexto. As suas próprias frases para que o seu cérebro entenda que aquele momento que você está parando para estudar é importante e ele vai lembrar. E isso acontece também para você perder o seu medo. Esse medo bobo que muitos alunos têm, bobo no sentido de porque não faz mal a ninguém, você erra. Aliás, é errando o que se aprende. Mas muito do medo vem da falta de confiança, de não lembrar, da falta de confiança, de dar branco. Então, você fazendo isso semanalmente até o momento que você acredita que não precise mais rever aquela expressão, você está trazendo confiança para você. E, consequentemente, você vai perder, sim, o seu medo de falar em inglês porque você vai ter criado a confiança e vai ter revisado aquilo que você acabou de aprender. E isso é um processo que vai durar por muito tempo dentro dos seus estudos. Fechou? Bom, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, então. Eu tenho aqui a pergunta da Mira.silva Teacher, tem alguma dica para treinar o speaking sozinho? Tem. E essa dica é muito legal. Eu falo para os meus alunos e vou falar para vocês aqui. Se você não tem com quem praticar o speaking, você pode usar o Google para você fazer isso, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ao vivo, no meu celular, como que você faz isso. Dá uma olhada. Então, vamos lá. Ó, Mira, eu coloquei a tela aqui do meu celular e vou fazer exatamente como eu faço com os meus alunos e comigo mesmo quando eu quero aprender italiano, alguma expressão nova aí para ver se eu estou pronunciando de forma correta. A grande sacada aqui para treinar o speaking com o Google Tradutor é para te dar confiança, né? Para você entender que aquilo que você está falando está sendo feito corretamente e o significado também. Então, vamos lá. Vamos supor, eu quero aprender a palavrinha, ou a expressão go after, que a gente acabou de usar, tá? Então, eu vou fazer uma frase e aí eu vou colocar o áudio em inglês e vou digitar para o Google. Lembra que é uma máquina? Então, quanto mais claro, quanto mais pausado você conseguir fazer, melhor. E aí, com o tempo, você vai treinando. Olha que legal. Eu venho aqui, em vez de digitar o texto, certo? Eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó. Aqui embaixo do meu celular, ó. I need to go after my dreams. Pronto. Embaixo já deu a tradução. Eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Então, você está vendo que o Google vai te dando essa confiança. Mas é lógico que você vai treinando frase por frase, tá? Isso é uma ferramenta muito boa para você que está em dúvida, com falta de confiança aí. E é uma boa dica para você treinar o seu speaking. Você pode fazer algo mais comprido. Você pode ler um texto, por exemplo. Ou então, se você tem aí, se você não tem esse aqui é um iPhone, se você tem um telefone Android, você pode simplesmente apertar esse botãozinho do lado do lápis ali, onde está escrito ali português. Embaixo tem o microfone. Você digita ali. E eu vou fazer frases um pouco mais compridas. Olha que legal. Terminou? Terminou? Vamos lá. Pronto. Então, esse aplicativo te ajuda bastante a criar essa confiança e para você treinar o speak sozinha. Fechou? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá então. Vamos trocar aqui. Pera aí. Bora. Muito bem. Qual que é a próxima pergunta? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui no celular. A Diane. Dicas de estudo de inglês para viagem. Interessante. O inglês para viagem é um assunto muito legal. Por sinal, tem no meu curso de inglês. É um assunto onde você pode dividir, Diane, por situações. Exemplo. Você pode começar fazendo check-in e você faz todo o trâmite até onde você acredita que você vai utilizar o inglês. Exemplo. Você pode procurar como fazer o check-in em inglês. Pronto. Beleza. Como fazer pedidos dentro do avião em inglês. E aí você vai automaticamente criando o seu contexto. Porque eu posso viajar de um jeito, eu posso usar frases de um jeito. E você pode usar outros tipos de frases. Então, você cria situações como fazer check-in. Como pedir algo no avião, por exemplo. Ah, eu gostaria de um suco de laranja. I would like an orange juice. Ou eu queria uma cerveja. I would like a beer. Então, essa dica de você procurar por tópicos é a melhor. E aí você vai fazendo de acordo com a sua ordem aí. Inglês na loja. Procure na internet que tem. Inglês no parque da Disney. Inglês no supermercado. Inglês na alfândega. E aí você encontra várias frases prontas. E aí você vai contextualizando aí. Pra você não ficar muito dependente do que alguém escreveu. Lembre-se disso. Contextualize sempre. Coloque as suas frases. Aquilo que você acredita que você faria naquela situação. Tá bom? Bora pra próxima? Vamos lá. Aqui eu vou deixar a pergunta da Ana por último que eu quero de pronúncia. E aqui tem uma pergunta aqui. Da Bianca Leal de Vitória. A Bianca, ela quer saber aqui. Stall and Stringalong. Qual a diferença? Sou Bianca Legal. Bianca Legal. Bianca Leal de Vitória, Espírito Santo. Bianca, é o seguinte. Preste atenção. Deixa eu tirar isso aqui. Senão vai ficar, vai confundir a cabecinha de vocês. Preste atenção. Bianca, stall é o verbo, certo? De você parar, fazer com que alguém pare ou pause algo pra que você faça algo novamente. Então, geralmente, quando alguém tá atrasando você, quando alguém tá cozinhando o galo, né? Tipo, ah, porra, o cara não me dá resposta. Meu Deus, o cara não fala logo se eu tenho que ir, se eu não tenho que ir. He is stalling you. Ele tá fazendo com que você não receba a informação. Ou fazendo com que você espere por algo que, provavelmente, mais pra frente, ela seja entregue. E o Stringalong é a mesma coisa. Porém, é um phrasal verb, que significa to stall, que fica a dica. Normalmente, phrasal verbs, eles têm o significado de um verbo. São só criações aí da modernidade, da evolução da língua, que vão juntando as coisas. Então, você faz isso. Pensa que Stringalong é você fazer com que alguém espere por algo, cozinhar o galo, espera ali, tá meio que te atrasando, né? Tá meio que te deixando ali em espera, né? Pra que futuramente aí, vamos supor que você tá vendendo a sua casa, né? E aí, você tem duas opções. Então, você stall or Stringalong one buyer. Então, você faz com que aquele comprador espere, fica cozinhando o galo ali pra tentar vender por outro, pra pegar, sabe? Fica fazendo aquele negócio de business pra encontrar a sua melhor oferta. Tá bom? Fechou? Bora pra mais uma? Então, vamos lá. Pronto, ó. Aqui, a pergunta da Ana Moraes. A Ana Moraes, ela quer saber aqui qual que é a pronúncia do birthday, né? E, de modo geral, a pronúncia do TH. O TH é um fonema frictivo interdental. Hã? Isso, ó. Frictivo, de fricção interdental entre os dentes. Então, toda vez que você for ver o TH, você ler o TH, a língua tem que estar entre os dentes. Porém, nós temos aquele som vozeado, que muita gente fala, e temos aquele som não vozeado. Os não vozeados são os mais difíceis de nós praticarmos, porque ele não tem som depois do TH, dando a ideia de ser um F. Eu não gosto, eu não... Deixa eu só tirar isso aqui que vai me atrapalhar aqui. Aí. Eu não gosto de dizer pros meus alunos que o TH tem som de F. Por quê? Porque quando ele for ler mother, ele vai ler moffer. Tá? Ele não tem obrigação de ler mother, porque o teacher falou, ó, é TH, é F. Então, um fonema, ele tem que ser igual todas as vezes. Quando você lê o A com o Tio em português, você não faz o som de ã, ou você faz algum outro som. Não. Com o TH é a mesma coisa. Porém, dependendo do que tem antes, desculpa, dependendo do que tem depois, você aumenta um som a mais. O som do TH é isso aqui, ó. É isso. Às vezes ele para ali, às vezes ele tem uma outra vogal que é o vozeado. Por exemplo, that. Então, toda vez que eu faço o that, eu tenho que pôr a língua entre os dentes, ó. That, this, mother, father. A palavrinha em questão que você quer saber, birthday, quando você fala birth, que é o nascimento, né, nascer, você coloca o TH e para ali e não tem nenhuma outra vogal. Então, você para, ó. O mesmo acontece com math. Mathematics. With. Ok? Breath. Você para, ó. Breath. Math. Ok? Birth. E aí, tem o day, aí você faz o som. Birthday. O que muita gente faz é assim, ó. Birthday. Birthday. Today is my mother's birthday. Não. Go with me. Ah, teacher, mas é difícil. Sim, é um fonema muito difícil porque não faz parte do nosso vocabulário, do nosso livrinho de sons, né? Já para as pessoas que não falam português, é muito difícil eles fazerem o uão. Meu avô morou anos no Brasil, italian, nasço, e falava pom, porque não conseguia fazer o pom. Então, a gente tem que trabalhar isso com o tempo. Mas, enfim, como é que eu faço para saber qual que é um, qual que é outro? Com o tempo, você vai ouvindo, vai vendo. Ah, por exemplo, ele falou assim, ó, math. Ok, parece F, não faça som de F, tá? Não faça math. Ah, mas eu vejo. Tudo bem que você vê. Faz você direitinho, tá? Então, math. E aí você fica with a father, mother. Tá bom, Ana? Beleza? Espero que você tenha curtido essa dica e depois deixa nos comentários aqui, até você, não só a Ana, algumas palavrinhas que você já está conseguindo pronunciar o TH de forma corretamente. Coloca aqui para mim quais são elas e qualquer coisa, se vocês precisarem, eu até faço um vídeo me aprofundando a mais nesse assunto. Tá? Bora para a última pergunta? Vamos lá, então. A última pergunta é da minha amiga e aluna Valéria Pepper. Ela quer saber qual o sentido do sufixo ship. Gente, sufixo é uma coisa muito legal para vocês aprenderem, porque vocês conseguem aumentar o seu vocabulário em milhares de frases, apenas colocando um sufixo, um prefixo. Lembrando que sufixo, em inglês, é algo que você põe depois de uma outra palavra para criar uma outra palavra. Então, no caso, o ship, ele vai ser usado para... Como é que eu posso explicar para você? Para formar um outro substantivo que vai definir, por exemplo, uma condição, ou uma ação, ou até uma relação exercida por esse substantivo. Então, quando eu falo leader, a ação que ele faz é leadership, a liderança. Por exemplo, friend, quando tem a palavra friend e coloco o ship, fica friendship. É a ação exercida por ele, é a amizade. Isso acontece com o outro também, no caso, hood, também é muito usado. Childhood, aquela condição que ela se encontra de ser criança, que é a infância. Neighborhood, vizinhança. É um pouquinho complicado você entender o porquê, principalmente dessa palavrinha, porque são poucos exemplos, mas ele funciona assim. Então, se eu falo, por exemplo, a palavrinha... Partner. Olha que legal. Partner. Partner é sócio. Qual é a ação que o sócio faz? Qual é a ação, a relação, a condição que tem ali conectada com o sócio? A sociedade. Então, a gente fala partnership. O membro de uma sociedade. Por exemplo, os membros do grupo do inglês Raiz 6AM. Eles têm o quê comigo? Eles têm um membership. É isso, é assim que funciona o ship. Se você quiser saber mais sobre isso, também coloque para mim. Qual outro sufixo? Ou, mulher, você quer que eu fale mais sobre sufixo e prefixo? Coloca aqui nos comentários. Beleza? Bom, acho que eu respondi todas, né? Acho que eu não esqueci nenhuma. Então, fiquem ligados. Me segue aqui, tanto nesse perfil, no arroba Fulvio Porto, ou então no arroba TalkToMeBR, que é meu perfil maior lá. Mas fique tranquilo que eu respondo todas as perguntas e sempre eu abro caixinha de perguntas respondendo nos stories. Mas essa eu achei legal trazer aqui para vocês, porque são perguntas bem legais e tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Ah, e outra coisa. Não esquece de clicar no primeiro link aqui para você conhecer o meu curso Inglês Raiz 2.0. Um curso que eu criei nessa pandemia para tornar mais profissionais bilíngues para esse mercado de trabalho que está tão exigente. Um curso bem legal, otimizado por apenas R$197, você vai aprender a lógica por trás de como criar qualquer frase em inglês, te dando possibilidade de contextualizar tudo aquilo que você aprende do seu jeitinho, sem precisar ficar lendo e repetindo o que alguém fala e você vai ter essa autonomia. Todos os tempos verbais, os simples, os perfeitos e os progressivos, todos os verbos modais e tem dois bônus animais. O primeiro é a entrevista de emprego em inglês, que vai te dar exemplos de perguntas e respostas para você adaptar a sua candidatura. Respostas um pouco mais longas, respostas um pouco mais curtas, para você adaptar melhor o seu processo. E também temos um bônus para você turbinar o seu LinkedIn. Como você configurar o seu LinkedIn de forma que as pessoas te encontrem, as grandes empresas te encontrem. Não adianta nada você estar falando inglês e se você não é encontrado. Então, eu tentei criar aqui para vocês, não é, ah, mas professor, eu já tenho emprego. Esse curso é para mim? Esse curso é para todo mundo que está cansado de não conseguir criar suas próprias frases, cansado de não conseguir contar dentro de uma conversa, colocar os fatos na cronologia correta, se é presente, se é passado, se é futuro, se é passado daquilo que eu estou fazendo. É um curso que com 74 aulas, se você dividir esse valor de R$197, acho que não dá nem R$3 cada aula, tá bom? O acesso de um ano e todo o suporte tirado comigo. Beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Não esquece de deixar o like. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal também. Todas as terças, quartas e quintas, às 6 horas da manhã, eu fico ao vivo aqui no YouTube, dando aula de inglês de graça para você. Vai lá no meu curso, aprende, vem para as lives e pratica comigo. Fechou? Então não me esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba Fovio Porto, com dois Os, e arroba TalkToMeBR. A gente se vê por aí. Fui. Fui.